Os nossos homens são formados na base da porrada. Pra entrar aqui, o cara tem que provar que aguenta a pressão. Ah, velado não, velho. Olha a pose. Fica fofado. Isso aqui é suave. Bate. Maluco, tô psicopata hoje. É mesmo? Hoje eu tô. Isso aqui é importante. Quem foi ele já? Psicopata. Os senhores chegaram até aqui pelas suas próprias pernas. Ninguém, absolutamente ninguém, os convidou. E nenhum, nenhum dos senhores é bem-vindo aqui. Preparem as suas almas, porque os seus corpos já nos pertencem. Eu declaro aberto o nono curso de operações especiais. e dois Mi Deus. E um, uma! Vai, pá, vai, 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 vai! O que você quer fazer? Como você quer fazer? 0-1 desistiu! Jovem! 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 Sai da frente, lá vem eles, minha gente Agora o chumbo é quente, eles têm toda razão Não fique aí se não quiser virar de fundo Ir pra cidade dos pés juntos, dentro de um lindo caixão Um perdeu o querido pai, o outro perdeu o irmão Os dois querem os bandidos pra levar-nos a prisão Se os bandidos resistirem a pirarem de repente E sabe quem puder porque pra ir é chute Por que você cagou, Alexandre? Avança, pô! Porra, Alexandre! Porra! O que aconteceu? Tomei tiro! Tomei tiro, né velho? Tomei tiro, né velho?